Aluísio, já para alimentação animal, quanto maior a proteína, o teor de proteína melhor, né? Exato, a cevada, os cereais de inverno, de uma forma geral, já tem um teor de proteína superior ao do milho, né? Então, quando a cevada ou outro cereal de inverno é utilizado na formulação de rações, isso diminui até a necessidade, a quantidade de farelo de soja que é utilizado na formulação dessas rações. E é claro, a gente começou, os primeiros materiais que a Embrapa está lançando para uso na alimentação animal, é derivado também desse programa de cevada cervejeira, materiais que não apresentavam todas as características ideais para ser utilizado aí na produção de malte, mas a intenção nossa é trabalhar, né, fazendo cruzamentos de forma a aumentar esse teor de proteína para além desses 12%, né, que é o máximo, né, para uso, 12, 13%, que é o máximo para uso na fabricação de malte. Para a alimentação animal, quanto maior, melhor. Quanto maior o teor de proteína, quanto maior o teor de amido, né, melhor.